Saúdo com alegria você, meu irmão, minha irmã. Hoje, sexta-feira, dia 14, é, dia 14 de abril, da oitava pascal, após a semana, após a Páscoa, os oito dias após a Páscoa. Vamos iniciar com muita fé a nossa oração com Nossa Senhora grávida, percorrendo esse itinerário tão belo de reflexão e oração, preparando-nos nessa novena da anunciação do verbo que se encarna em nosso meio, preparando-nos para o Natal do Senhor. Que a graça de Deus esteja sempre operante em nossas vidas. Vamos iniciar com fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Minha vitória subsistirá sempre e meu triunfo persistirá de geração em geração. Isaías 51, 8b Estou melhor, apesar do meu propósito de alimentar-me bem, quase não consegui comer. O cheiro da comida parece que me afeta. As refeições sou eu mesma que faço. Marta, uma prima de José que mora na saída do povoado, se ofereceu para cozinhar, mas não achamos necessário. De qualquer forma, ela veio passar o dia aqui e ajudou a limpar a casa. Depois me deu algumas dicas sobre tesselagem. Ela me confessou que a princípio foi contra José me trazer para a casa dele, mas depois que viu a sinceridade nos olhos dele ao relatar os fatos, se convenceu de que aquela era a obra de Deus. Ir ao encontro do necessitado deve ser um exercício diário contra nosso egoísmo. Quando somos capazes de nos sensibilizar com as dificuldades dos outros, então Deus está sendo em nós. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até o poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Façamos o nosso pedido de hoje. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, Nossa Senhora Grávida. Desça sobre você e todos os seus alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com as bênçãos e a intercessão de Nossa Mãezinha do Céu. Amém. 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 Amém.